Jerônimo é a Turismo São Jerônimo direto do Simba Safari O acesso assim pelo Zoológico de São Paulo Você pode entrar aqui no Simba Safari Você vai ter as maiores informações assim Isso Embaixo no rodapé desse vídeo assim, viu? Isso, aqui nós estamos dentro de uma van Que faz o Simba Safari, não é? Isso E aí a gente vai passando assim Alguns animais a gente pode até dar comida Esse aqui a gente não chega perto Mas está dentro da van, viu? Nós estamos vendo assim Olha assim, está passeando, né? Olha só Então esse aqui é um animal assim É o tigre branco titã Estamos em 2016 Isso, ele tem 12 anos, não é? Ele come 20 quilos de carne por dia, não é isso? 14 Então você vai vendo assim, olha, não é? Vai vendo as imagens, acompanhando Isso Então é tigre real ou de bengala, não é? Porque o rabo dele assim É um estilo uma bengala, não é? Você vai acompanhando assim as imagens, viu? Isso Então olha É carnívoro assim Isso Totalmente carnívoro Totalmente carnívoro É, a gente tem que ficar longe, viu? É tudo na humildade É, vai vendo, olha Então olha, a gente vai passando assim E fazendo esse tour assim Venha conhecer o Simba Safari Turismo São Jerônimo O bom da vida é viajar Como você está vendo assim Nós estamos percorrendo o caminho, não é? É Vamos caminhando É Fazendo esse tour assim Com muita alegria Muita satisfação É Aí você vai pegar as informações Assim embaixo É Aqui embaixo no rodapé Isso no YouTube É A gente vai caminhando mais assim Vai Vamos ver mais imagens É São 45 minutos assim Esse passeio, não é isso? É Turismo São Jerônimo O bom da vida é viajar Um grande abraço